Você acha que, quais são os principais erros dos apostadores, o pessoal que está iniciando nas apostas? Eu acho que um dos principais erros é ir com muita seda ao pote, é ir com aquele pensamento de que aquilo existe uma facilidade e que é aquilo que vai conseguir ter sucesso com facilidade. Porque o brasileiro é apaixonado por futebol e ele acha também que ele entende tudo de futebol. Verdade. Mas a maioria não entende nada de probabilidade. E às vezes acaba esquecendo que ali é uma probabilidade. Você, tipo, vamos falar um pouco assim da múltipla em si. A gente sabe que é 33% para cada, né? Sim. Aí você faz uma múltipla e você acaba já deixando 67%. Basicamente, quase 67%. Aí você vai e coloca 4 a 6 equipes. Aí já cai essa probabilidade. Então, um dos maiores erros é isso. É o apostador, ele não se atentar a esses pontos. Eles não se atentam a esses pontos. Essa complexidade que é a aposta em si. O pessoal acha só ver o número final. E botar lá 10 e ver 5 mil, ele não vai ver o percurso. Ele só vai ver o 5 mil. Então, começar a analisar mais esses pontos que realmente não é fácil. Não é fácil de conseguir. E se for fácil, eu desconfio. Porque, assim, a gente não anda vendo as coisas acontecerem tão fáceis para outras pessoas. E como eu falei, o sucesso deixa rastros. Analise e pesquise bem quem já teve sucesso. Para saber se foi daquela forma. Muito bom, cara. E naquela época que você teve a sua época que você mandou bem. Mas essa fase boa acabou terminando, né? Quando você estava na fase boa, qual foi a múltipla que mais chamou a atenção? Que você conseguiu cravar uma odd mais alta? Que mais gerou dinheiro para você? A odd mais alta que eu consegui foi a do 8 mil. Só que o maior... Ah, 8 mil reais. Foi com 20. Mas só que o valor que eu consegui maior foi quando eu coloquei 200. E ganhei 13 mil e 500. No sábado. Da sexta para o sábado. E no domingo, aí eu peguei os 3 mil e 500. E coloquei para ganhar 20. Isso foi com o meu amigo. Aí nesse fim de semana a gente conseguiu faturar 30 mil. Aceitou a segunda aposta também. Isso, aceitou. Deve ter errado, né? 4 times. Mas tipo, era uma confiança tão grande, cara. Que tipo, é como a gente falou. Parecia ser fácil. E realmente tinha uma facilidade maior. O que era? Eu não sei se é o que eu te dizer. Mas realmente existia isso. É, o Frederico Gonçalves colocou aqui, ó. Hoje os algoritmos das casas estão cada dia melhores. Tem. Tem esse ponto realmente do ajuste das casas, né? Que mudaram. Antigamente você conseguia apostar, tipo, Vázia na Sportnet. Odes absurdas para o Itabaiana num jogo contra um time alagoano que estava desmontado. E a gente tinha muito isso da banca física errar. Ofereceu odds absurdas e não tem limite ali. Não tem liquidez. Aí você pode empurrar quando você quiser. E acontecia muito isso, realmente. Aí depois as casas e apostas foram ajustando. É, deixa eu mandar um salve aqui para o Rubão. Que pagou o superchat para a gente. Grande abraço, rapaziada. Tamo junto sempre. Valeu, Rubão. Vai pagar o Guaramix aqui, ó. Com esse valor aqui. Obrigadão. O Rubão já participou aqui da live. André Bezerra. Eric Feitosa também ligado. Cuscuz esportivo. Eu quero aproveitar esse momento para poder fazer uma pergunta aqui. Qual foi o maior valor que o Estevam acabou ganhando? Ele acabou de falar. Quem prestou atenção, coloca aí no chat. O primeiro que comentar vai ganhar 100 reais na 1.8 Bet. Valendo, viu? Vamos ver se o pessoal está prestando atenção aqui. Carlos Alexandre. Maxwell Silva. Uma única aposta. A aposta que você mais ganhou dinheiro. Foi a que você falou. Deixa eu ver se o pessoal acerta aqui. 23, 30, 8, 23, 30, 23, 35, 30, 22, 30. Eu falei fim de semana e falei a maior, né? É. Falei as duas. Ó, Gustavo Ramalha. Uma aposta de 13 mil com 200. Foi essa? Foi 13,500, né? 13,500. Mas no caso a de 20 foi a maior, né? A de 20, é. Isso mesmo. Que aí no caso foi... 3,500. Denison Lucas. Denison Lucas. 20 mil. O maior valor que você ganhou em aposta. Pronto. Tirei o print, salvei. Depois o Denison Lucas manda mensagem lá no Instagram. Vai ganhar 100 na 1.8 Bet pra apostar. E agora eu queria que você falasse, né? Quais são... Você que apostou bastante tempo na banca física e também conhece o universo online. Quais são as principais diferenças que você enxerga, assim, da banca física pro site online? Uma das situações mais até constrangedoras. Recentemente eu... Tem muito desajuste ainda nos campeonatos ingleses, eu percebi. E teve uma cotação. Eu faço também na quarta divisão do campeonato inglês. E aí o Don Caster, inclusive, tava pagando 4,50 jogando em casa. Ele sendo vice-líder e um time lá já... Lá pra baixo. Ele ganhou. Conseguiu ganhar. O cara ia ganhar... Será que não tava com reserva nesse dia? É, pode ser. O cara ia ganhar... Assim, eu olho sempre também os próximos confrontos pra saber se tem alguma competição importante. E aí eu olho a situação dele pra saber se aquele jogo é importante pra ele. Pra também aplicar aquela questão do Mastuí, né? Que é a necessidade de vitória e tudo mais. E assim, o rapaz ia ganhar 4.900 reais. E aí, de repente, o cara da banca lá foi lá e tirou esse time. Depois que você fez a aposta? Pra o cidadão que é do meu grupo. Ele mandou esse time, tirou essa ordem aqui de 4,50. Falou que não tinha condições não, que esse time aqui era segundo colocado. Esse aqui tava lá perto da zona de rebaixamento. E aí essa ordem tava errada. É como se ele tivesse errado e tivesse tentando corrigir. Essa ordem tava inclusive na Bet365. Ah, também tava no site. Tava em todas as plataformas, tava esse valor. E aí ele conseguiu ganhar. E aí foi cancelado. De 4.500, tirou ela, foi pra 900 e pouco. Caramba. Aí eu fiquei... Assim, uma das coisas é essa. Porque é muito difícil você ver acontecer isso num site. Pelo menos eu nunca vi. Nos sites, eu já fiz em mais de um site e nunca vi esse tipo de coisa. Outra coisa é a questão do pagamento. Você sabe, eu sei que teve uma época aí que aconteceu uma louca no Brasileirão. Todos os times fora de casa conseguiam ganhar. E parece que todo mundo tava sabendo desse dia. O tanto de gente que apareceu que ganhou fora. Eu fiquei até com esse negócio na cabeça. Como é que eu não vi isso? E a gente nunca conseguia, né? Porque a gente não fazia nessa modalidade de zebras. E aí o pessoal ganhou. Aí cadê o pagamento? Outro problema. Você pode criar uma expectativa. Passar a sua vida toda. E de repente, quando você ganhar, você não receber. Só que se você perder, ele vai lá tomar até a sua casa. Se for preciso, igual eu já vi. Eu sempre falei isso. Ele vai tomar e não tem conversinha. E principalmente eu que já fui cambista um tempo. Quando minha máquina ficava negativa. Que ele tinha que trazer o dinheiro. Eu ficava enrolando pra trazer. Queria que eu fizesse o dinheiro de novo. Com a galera perdendo. E quando a máquina ficava positiva. Que era pra eu pagar o dinheiro. Na hora ele aparecia lá. Cadê esse dinheiro que tá aí? Às vezes eu fazia uma bet alta só. Porque segunda-feira era o dia de pagar. E o cara cobrava na hora. Já no domingo. Assim, fica uma situação chata, né? E tipo, no site você não vê isso. No site é tudo certinho. É tudo justo lá. Você faz, até hoje. A facilidade é bem maior. Antigamente não tinha modalidade Pix. Hoje você faz o seu saque via Pix. O seu Pix cai na hora, basicamente. E assim, esse tipo de coisa. E realmente é algo... O site, eu acredito, né? Eu não sei como é que tá a regulamentação. Mas o site, você vê. A 188bet é regulamentada. A Bet365, seja lá ela qual for. É diferente da banca física. Da banca física a gente vê também. A polícia tá fazendo apreensão. Tendo várias situações desse tipo. A gente sabe que é ilegal. Esse tipo de... Nessa modalidade aí, de forma... Contravenção penal, né? E os sites online, eles estão registrados em paraísos fiscais. Tem sites ali que possuem registro. Malta, Curaçal. E tem a regulamentação daquele país, né? É um site online que pode atuar no Brasil. Mas tem essas diferenças mesmo. E a partir do momento que tiver a regulamentação, aí é que o apostador fica mais protegido. E esses sites de bancas físicas que não estiverem no registro vão acabar deixando de existir. Porque vai ter a regulamentação para justamente proteger o apostador, não só para tirar a imposta. Falar, ano passado eu consegui ter um ganho de 11 mil reais. Eu fiz o saque de 10 mil, caí o pique de minha conta, tipo, rapidinho. No online. Eu até postei no grupo pessoal e tal. Sabe o que acontece? O pessoal que aposta na banca física diz assim, Ah, eu não vou para o online porque no online eu não tenho sorte. Eu tenho um azar quando eu aposto lá. Já viu história desse tipo também? É, o pessoal também, muitos têm a dificuldade, sabe? Eu vou até indicar ao pessoal um 8.8 bet. Porque, assim, realmente a bet365 é mais complexa. Eu já acessei o site de um 8.8 bet. E tem uma facilidade maior, né? Tem um layout bem diferente. E aí, é importante também pegar um site que você consiga dominar. O pessoal também tem dificuldade nisso ainda de fazer o cadastro. de estar fazendo... Porque tem que fazer o cadastro certinho para não ter problema. É, para encher os dados corretamente, né? Tem gente que tem medo, receio. Isso. E tem gente que não sabe. E a importância de se cadastrar num site desse é que tem o Sérgio Freitas para dar uma orientação. Então, assim, é uma indicação que é válida e quem tiver interesse em participar, em fazer um site online, né? Fazer um 8.8 bet. E também, assim, outra diferença, Sérgio, é que, tipo, na 1.8.8 bet, você não vai vender sua casa para apostar. Na máquina física, não. Você vai naquela ilusão toda e começa a fazer fiado, como diz o dizer lá da gente. E aí, começa a se embolar e começa a fazer conta para pagar no fim de semana. A banca física, ela dá espaço para que isso aconteça, né? E no online, não tem condições. A não ser que você pegue um empréstimo e bote lá no site. Aí, é quando o cara não vai fazer isso. Basicamente, é muito difícil acontecer. Muito difícil. Mas, tipo assim, se ele fez, ele já assumiu antes. Tipo, assim, quando ele está fazendo na banca física, ele não está tendo controle. Muitas vezes, ele só vai ver depois. Aí, gera uma complexidade maior. Verdade, cara.